E aí galera, estamos aqui na BR-101 em Ibuiguassu Chegando próximo a Florianópolis Vamos passar pela praia aqui agora Dia 14 de agosto de 2014 Meio dia em ponto, quinta-feira Agora aqui é muito bonito, lá no fundo Se vocês olharem, vocês vão ver a ilha de Florianópolis Um lugar bacana aqui Os pescadores, os barquinhos aí, show de bola Só um pedacinho aí pra vocês darem uma curtida aí E 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 aí Vocês estão vendo aí na lateral aí o mar Aldeia São Miguel aqui E aí E aí Um lugar muito bonito hein E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí galera, espero que tenham gostado E um abraço